Olá, aqui é a Rani do blog RaniTies.com E no vídeo de hoje eu vou te explicar o que é o Pinterest, para que serve e como você pode utilizar essa plataforma no seu negócio online. Eu também vou mostrar aqui na tela do meu computador como é que funciona o Pinterest para ser mais fácil de você entender e você visualizar. Se você curte esse tipo de assunto, então eu te convido a continuar assistindo esse vídeo. Se gostar, curtir e se inscrever no meu canal. O que é o Pinterest? O Pinterest é um mecanismo de busca em que as pessoas vão até essa plataforma para buscar por ideias e por inspirações. Diferente dos outros mecanismos de busca, como o Google e o YouTube, essas ideias dentro do Pinterest são representadas na forma de imagens, que nós chamamos de pins. Dentro do Pinterest há um espaço em que é possível fazer uma pesquisa. E conforme for a sua pesquisa, o Pinterest vai entregar diversos tipos de pins, porque ele vai entender que esses pins vão atender a pesquisa, a busca que você está fazendo dentro dessa plataforma. Então, como eu falei anteriormente, os pins são essas ideias representadas na forma de imagem. Ao fazer a sua pesquisa e você gostar de algum pin, for exatamente aquilo que você procura, você pode clicar nesse pin e clicar também no link que esse pin está direcionando. Ou então, você pode salvar esse pin, essa ideia, em uma pasta para organizar todas as suas ideias e depois você poder acessá-la, poder consultar esse pin que você salvou. E para que serve o Pinterest? Basicamente, para buscar por ideias e inspirações. Mas eu, como afiliada de Info Produtos, eu também utilizo o Pinterest para buscar fontes de inspiração para produzir os meus conteúdos, seja para o blog, para as redes sociais. Eu também utilizo como um canal de conhecimento, em que eu clico nos pins e chego a artigos de muito conteúdo e eu consumo esse conteúdo para o meu conhecimento mesmo. Eu também utilizo para gerar muito tráfego orgânico para o meu blog. Inclusive, eu já fiz alguns vídeos aqui no canal falando como você pode utilizar o Pinterest estrategicamente. E também para gerar backlink, ou seja, ter um site externo apontando para os meus artigos e eu conseguir posicionar mais facilmente os meus artigos. Agora, vamos aqui para a tela do meu computador, para você conseguir visualizar mais facilmente como é que funciona o Pinterest, os pins, as pastas, a parte da busca. Então, vamos lá! Oi, gente! Eu estou aqui na tela do meu computador, especialmente aqui no meu perfil do Pinterest. Vou apresentar aqui para vocês o meu perfil, como é que funciona aqui dentro dessa plataforma. Aqui, eu coloco o meu nome, Anny Dias, e uma palavra-chave relacionada ao meu trabalho, né? Que é trabalhar em casa pela internet. Aqui a gente tem o meu site, o meu blog e nessa parte aqui, um resumo do meu negócio, né? Do meu objetivo com esse perfil do Pinterest. Em seguida, eu tenho aqui as pastas, ó, eu tenho 22 pastas. É importante você ter bastante pasta em que você vai segmentar os assuntos do seu interesse. Então, por exemplo, aqui, ó, Dicas SEO, Dicas Blog. Então, eu vou clicar aqui para vocês verem. Dentro dessa pasta, eu só salvo pins e ideias sobre blog, Dicas para Blog. Aqui dentro, terão tantos pins de outras pessoas, de outros perfis, como o meu. Então, esse aqui é um pin meu, ó, tá vendo? O que mais? Ó, esse é meu. Então, é importante você mesclar, até para você ter mais visibilidade nas suas pastas. Eu vou clicar aqui para vocês verem o que é um pin. Então, vocês já sabem o que é uma pasta. A gente organiza todos os pins. Cliquei aqui no pin e ele é basicamente formado por uma imagem. A minha chamada nessa imagem foi Como planejar escrever artigos para blog? Oito passos simples. É um artigo que eu fiz lá no meu blog em que eu estou chamando as pessoas aqui do Pinterest para ler esse conteúdo. Então, eu coloquei como link de destino o artigo lá no meu blog. Cliquei aqui para vocês verem como é que é. Ó, aqui. Além disso, eu tenho que escrever aqui um título e uma descrição para esse pin. E usando o hashtag. E coloquei também dentro de uma pasta. Ó, aqui o artigo. Foi direcionado para esse artigo aqui. A pessoa que se interessar por aquele pin vai clicar nele e vai ser direcionado para esse artigo para ler o conteúdo. Pronto. Beleza. Então, agora aqui eu vou voltar para a tela inicial, para a página inicial, para vocês verem o feed. Aqui, ó. O Pinterest já sugere todos esses pins, mesmo sem eu ter feito uma busca. porque ele leva em consideração tudo o que eu já pesquisei, todos os pins que eu já salvei. Mas se eu quero fazer uma pesquisa específica, eu venho aqui nesse campo, ó, pesquisar e digito, vou digitar dicas para blog. Ele vai fazer uma busca e aí, ó, olha o tanto de pin, de ideias que o Pinterest indica. Vamos supor que eu goste desse pin aqui. Eu vou clicar nele, leio a descrição, ó, vejo uma super lista de recursos. Esse é o meu interesse. Eu estou pesquisando exatamente por isso. Eu vou clicar aqui nesse site. Ou então, eu gostei, mas agora eu não posso ler esse artigo. Eu vou salvar na minha pasta. Então, eu clico aqui e aparecerá todas as pastas que eu tenho ou então eu posso criar uma nova. Vou salvar esse pin aqui, ó, dicas para blog. É só clicar em salvar. E foi salvo lá na minha pasta. Para vocês conseguirem entender o que é o Pinterest, para que serve, como você pode utilizar no seu negócio, se você criar pins atrativos, olha quantos cliques você pode ter levando lá para o seu artigo no blog. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Beijos e até o próximo vídeo.